Preste muita atenção nesse vídeo, você não vai acreditar nisso. Transformamos esses carrinhos velhos em carrinhos de compras. Os passos acelerados dessas crianças nas seis sonhos de supermercado ficaram pra sempre na sua memória. Veja só a incrível felicidade deles. E aí galera, me diz uma coisa, vocês estão juntando isso aqui pra quê? Pra ajudar a família de vocês, e pra ter um dinheirinho também. Vocês estão desde que hora na pega aí? Desde manhã. Que hora mais ou menos? Oito horas. Oito horas, já tá quase na hora do almoço. Vocês já vão parar ou não? Vocês já estão indo pra casa, Fih? Já. Já estão indo pra casa? Já estão acabados. Eles estavam trabalhando desde cedo, pra ganhar um dinheirinho e segundo eles, ajudar nas despesas de casa. Diante de tanto esforço, decidimos fazer um convite especial. Se tu fosse no supermercado agora, qual a primeira coisa que tu compraria? O que tu ia botar no carrinho primeiro? Arroz e feijão. Arroz e feijão? É. Carro. Arroz e franja. Franja, hein? Pessoal, dá uma olhada aí. A gente ia almoçar e essa galera ali, ó, já estando recicláveis na rua. Eles já viram a gente, já estão meio desconfiados. Vamos tentar se aproximar aqui, porque alguma coisa nós vamos poder fazer por eles aqui. Se Deus quiser. E é muito ferro, menino. E aí, galera? Oi. Posso chegar aí? Oi. Tudo bem? Oi. Rapaz, olha a empresa dos caras, rapaz. Olha o empreendimento. E aí? Falem com a gente aí. Tudo bem com vocês? Tudo. Bate aqui, mano. Qual é o teu nome? Renato. Renato. Você? Kaique. Você? Eduardo. Eduardo. Nome? Cristine. Cristine. É um nome internacional, não é? E aí, galera? Me diz uma coisa. Vocês estão juntando isso aqui pra quê? Pra ajudar a família de vocês? É. E pra ter um dinheirinho também? É. Vocês estão desde que hora na pega aí? Desde manhã. Ah, que hora? Que hora, mais ou menos? Oito horas. Já vai dar o almoço. Oito horas. Já está quase na hora do almoço. Vocês já vão parar ou não? Vocês já estão indo pra casa, Fih? Já. Já estão indo pra casa. Estou já catado o tanto que eu queria me juntar. Aqui, no caso, vocês já vão vender? Já. Esse aqui é o Eduardo. Uhum. Tá certo? Eduardo, o que é que tu gosta de fazer nas horas livres? E qual é o teu sonho? O que é que tu quer ser quando crescer? Tratorista. Tratorista? Tratorista. Tu gosta de Trator, mano? Ah, show de bola. Bacana. E esse aqui? Aproxima mais dele aqui. Isso. Eu quero ser. É policial. Policial? Policial. Ah, que legal. E você, Fih? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Você joga todo dia ou só dia de sábado? Todo dia. Todo dia. Estão viciados. Todos vocês jogam bola, né? Uhum. Todos, todos, todos. E o teu, cara? Qual é o teu sonho? Engenheiro. Engenheiro? Engenheiro? Rapaz. Mas engenheiro pra fazer o quê? Quase. Construir casa? Show de bola, cara. Eu queria fazer um convite pra vocês. Vocês já foram naquele supermercado grande que abriu ali? Grandão, grandão, grandão? Não. Não? O que é que vocês gostariam de comprar no supermercado que vocês nunca compraram? Não, não. Comprar bola. Comprar bola? Comprar bola? Uhum. E tu? E vocês dois? Não, então, o que que tiver. O que que tiver? O que é que tu queria almoçar hoje, assim, de diferente? Ah, quero respeitar. Espetinho. Espetinho? Um espetinho? Uma carnezinha de espeto, é? É. Você é bacana. Não, só. Se tu fosse no supermercado agora, qual a primeira coisa que tu compraria? O que que tu ia botar no carrinho primeiro? Arroz e feijão. Arroz e feijão? É. Arroz e frango. Frango, hein? Esse aqui é irmão desse, só pra galera se situar aí. Deixa eu fazer um convite pra vocês, então. Nós vamos comprar a carga de ferro de vocês. Nós vamos dar três vezes o valor que ela vale. Se ela valer dez, a gente vai dar trinta. Fechou? Uhum. E eu quero saber se vocês topam aqui com a gente. Não, bora fazer o seguinte. A gente dá quarenta, dá dez reais pra cada. Pronto, pronto. Dez reais pra cada, tá bom? Tá bom? Dez reais pra cada. A gente vai dar dez reais pra cada por essa carga. Show? E eu quero saber se vocês topam ir lá com a gente no supermercado pra vocês comprarem aquilo que vocês quiserem. Tá. Mãe, a nossa mãe às vezes fica preocupada. Sim. Ah, vocês querem avisar a mãe antes de sair, então, é? É, porque às vezes ela fica preocupada. Nossa. Ah, vocês querem avisar a mãe. Então a gente... Tá certo, eles estão certos. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai acompanhar vocês. Vocês vão vender agora? Não, só mais tarde. Mais tarde. Ah, vocês vão guardar pra vender mais tarde. Ah, você ainda vai pra escola, né? Não. Não tem em casa nem. Ah, aula online. É. Entendi. E aí, vocês vão querer ir? Sim. Eu vou. Vamos lá se arrumar, avisar a mamãe? Sim. Então bora. Pode ir. Bora, 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 bora. Pessoal, a galera foi tomar o banho, pedir uma autorização pra mamãe. Não foi? Foi. Tá todo mundo autorizado. E a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos levar uma cesta grande pra cada família. Né? Vocês dois são irmãos, né? E você... E esse aqui? É isso? Ah, tá certo. Esses dois aqui são de famílias diferentes. E aí, eu quero que vocês cumprem no supermercado uma coisa que vocês gostariam de comer. Tá bom? Que vocês gostariam de comprar pra vocês. Beleza? E aí? Eu gostaria de comer, de comprar carne, de alimentação pra casa, porque a gente faz muito dia que eu não compro carne. Então tu quer comprar carne. Faz um tempo já que vocês não compram carne, né? Então tá bom, tranquilo. É isso aí. Você, o que você vai escolher? Não sabe ainda? É pra... Porque eu lá dentro escolhi. É pra comprar uma coisa boa. Tá bom? Uma coisa pra você. Beleza? Vou comprar calabresa. O que mais? Calabresa? Tu gosta de calabresa frita, é, mano? É. Doce, né? Esse aí é frango. Frango. Sim. Arroz, feijão, carne. Arroz, feijão, carne. Ah, legal, cara. É isso aí. Boas escolhas. E você? Arroz, feijão, carne. É, arroz, feijão, carne. Junto com o teu irmão, né? Que vocês são irmãos. Vai ajudar ele. Vai ajudar ele. Então bora, Phil. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Podem entrar, meus filhos. Quem? Quem? Eu. 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 Vai pegar arroz, feijão Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa pra vocês Vem cá, mais pra perto Não precisa pegar arroz, feijão, óleo, açúcar Porque a gente já vai dar uma cesta pra cada um Tá bom? Eu quero que vocês peguem coisas boas Coisas que vocês querem comer Biscoito, leite Vamos lá, deixa que a cesta a gente vai pegar depois Se é pra vocês comprarem carne, leite Esse tipo de coisa, beleza? Vamos Pode pegar um? Pode, pode ficar à vontade Pode pegar dois? Pode, pode pegar dois Aqui ó, vocês não querem isso aqui não? Não, o amigo de vocês pegou Tá bem Ó, o desafio de vocês é o seguinte, tá bom? Na hora que encher aqui E na hora que encher aqui termina Beleza? Show? Encheu a cesta Não pode ultrapassar o limite Esse aqui já vem na cesta, tá bom? Não se preocupa Fica tranquilo Pessoal, o mais incrível disso tudo é porque assim ó, a gente já vai dar uma cesta que compreende várias coisas, entendeu? E mesmo sabendo que arroz, café e óleo vem na cesta, eles insistem em perguntar se podem levar agora Carne, 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 carne Cadê? Bora lá então na carne, é a primeira coisa que ele pediu quando chegou e vir E faz 10 horas que ele tá perguntando Bora, é pra cá É pra cá Pra cá, é pra cá, fio Que foi, o que é isso? Posso pegar um camarão? Camarão? Testudinho quer camarão? Não Não, só tu? Eu quero Tu quer também? Então bora, bora pedir pra gente pra cá É aí pessoal E aqueles cascados? Pode pegar então, cada um pega um pratinho desse Deixa eu ajeitar aqui pra ti mano, pra não encher rabo, pra apertar esse negócio O que é isso que tu botou aí dentro mano? Bombril? Rapaz, muito bom O que é isso? Não sei, pra passar na casa Pra passar na casa hein? Uma rocha mano Isso aqui não vem na cesta básica, isso aí vocês podem pegar Ah, tem isso aqui também Pessoal estamos chegando ao fim desse vídeo E aí, o que é que você comprou? O que é que mais gostou de ter comprado? Eu comprei um carro em todos O que por exemplo? O que é que tu mais gostou? É, eu não sei Conseguiu pegar muita coisa mano? Consegui O que é que tu mais gostou de ter pego? A carne Carne? Show de bola Tu pegou até sabonete, tu pegou escova de dente, o cara é bom demais E o senhor? Peguei a escova de dente e a carne Carne O que é que tu gostou mais? E esse sabon, hein pão? É pra tu, é? É pra mãe Ah, pra mamãe A galera é inteligente Ah, olha aí ó, barbeador Esse aqui tá com esse aqui Que a gente descobriu que são irmãos Aí eles compartilharam, né? Aqui não tá cheio, mas o excesso ele jogou pra cá O importante é que tá todo mundo feliz Tchau 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 Galera, galerinha, as três cestas que a gente havia dito, né? Vamos pra cada um Cada um com a compra separada É a comprinha separada aqui Vambora De uma coisa eu tenho certeza Nós nunca esqueceremos desse dia E eles também não A lição que nos fica é a seguinte Sempre que puder Mude o dia de alguém Gere sorrisos Traga felicidade Às vezes custa tão pouco Ser o tudo de alguém